Lembra de Marinho Pérez, um fugitivo da ditadura espanhola e estrela do futebol dos anos 70. No vídeo de hoje, prepare-se para uma viagem emocionante através dos momentos marcantes da vida e carreira de um verdadeiro ícone do futebol, Marinho Pérez. Além disso, vamos revelar um episódio curioso, que deixou sua marca permanente na trajetória desse lendário jogador. Quando Marinho Pérez foi contratado pelo Barcelona, os torcedores espanhóis não hesitaram em lançar insinuações de que o jogador brasileiro só foi comprado para servir na guerra. Fique no vídeo porque vamos lhe contar todos os detalhes sobre essa situação inusitada da passagem do nosso craque no clube espanhol. Marinho Pérez foi um zagueiro impositivo e de excelente leitura tática, que facilitava o trabalho dentro de campo para craques como Pelé e Cruyff. Sem dúvidas, foi um dos melhores defensores do Brasil nos últimos 50 anos. A jornada de Marinho começou nas fileiras do São Bento de Sorocaba e levou a clubes de prestígio como Portuguesa, Santos, Internacional e Palmeiras. Também teve a honra de representar a camisa verde e amarela da seleção brasileira. No cenário internacional, seu nome também brilhou quando vestiu a camisa do Barcelona. Ao pendurar as chuteiras, deu início à carreira como treinador em que obteve momentos memoráveis. Prepare-se para conhecer a incrível história de Marinho Pérez, desde seu humilde começo no futebol, seus percalços, superações e sua consagração como uma das lendas do esporte. Infância e sonhos de Marinho. Nasceu um astro do futebol nas ruas de Sorocaba, São Paulo, em um dia ensolarado de 19 de março de 1947. O destino, no entanto, parecia ter outros planos para ele. Mário Pérez Navas, seu pai, um respeitado clínico geral, sonhava em ver seu filho trilhar o caminho da medicina. Mas o jovem Marinho tinha outros sonhos em mente. Sonhos que o mundo do futebol plantou em seu coração desde cedo. Contrariando as expectativas paternas, Marinho Pérez fez de conta que acataria o desejo de seu pai. Mas no fundo sabia que seu coração pertencia às quatro linhas dos gramados. E assim, ele persistiu, determinado a seguir seu próprio caminho. Início da carreira no São Bento. O jovem Marinho deu seus primeiros passos como jogador em São Bento, na cidade de Sorocaba. Seu talento e dedicação o transformaram no homem de confiança do técnico do São Bento, Wilson Francisco Alves, conhecido carinhosamente como Capão. Marinho não era apenas mais um jogador. Ele já mostrava sua personalidade forte ao se tornar o batedor de pênaltis da equipe. Mas não foi apenas sua coragem e técnica nas cobranças de penalidades que Marinho se destacou. Ele possuía uma leitura de jogo excepcional, uma capacidade física impressionante e uma habilidade no jogo aéreo que o tornava único. Logo, Sorocaba se tornou pequena para o seu talento. Foi assim que, após brilhar pelo São Bento, Marinho Pérez foi contratado pela Associação Portuguesa de Desportos no início de 1968, dando início a uma nova etapa em sua carreira. Passagem pela Portuguesa Quando Marinho chegou ao Canindé, ainda não era um nome amplamente conhecido. Ele aproveitou a badalação da vida noturna de São Paulo, ao lado de amigos como César Maluco, o goleiro Ado e o centroavante Zé Roberto. O cenário preferencial era frequentemente a famosa Discoteca Cave e as ruas agitadas da Rua Major Sertório. Nesse período, Marinho dividia um apartamento no edifício Andradas com seu companheiro de clube, Piau. Sua vida estava em plena ebulição e o futebol era apenas parte dela. No entanto, o talento inegável de Marinho não passou despercebido e ele logo recebeu suas primeiras convocações para a seleção brasileira. Com seu futebol em alta, outros clubes cobiçavam seu talento, mas os dirigentes da Portuguesa recusaram todas as propostas naquele momento. Autor do primeiro gol na inauguração do estádio do Canindé, Marinho não escondia seu desejo de um dia deixar a Portuguesa. Prepara-se, Marinho. Marinho. O que ele não esperava era que essa saída ocorresse de uma maneira inesperada. A dispensa de Marinho da Portuguesa aconteceu após uma derrota para o Santa Cruz por 1 a 0 no Parque Antártica, em um confronto válido pelo Campeonato Nacional de 1972. Na manhã seguinte, o telefone do técnico Silinho tocou, marcando pontualmente 7 horas da manhã. Do outro lado da linha, estava o presidente Oswaldo Teixeira Duarte, que ainda inconformado com o resultado do jogo, comunicou sua decisão surpreendente. A data ficou conhecida como a Noite do Galo Bravo, na qual seis jogadores foram escolhidos como bode expiatório e afastados do elenco, incluindo Marinho. Sucesso no Santos. O Santos agiu rapidamente para contratar o zagueiro, preenchendo um cheque generoso no valor de um milhão de cruzeiros. Marinho Pérez estava a caminho da Vila Famosa, onde conquistou o Campeonato Paulista de 1973, solidificando seu lugar entre os grandes do futebol brasileiro. No entanto, uma curiosidade marcante surgiu durante esse período, numa partida decisiva contra o seu ex-clube, a Portuguesa dos Desportos. Antes do início das cobranças de penalidades após empate no tempo regulamentar, Marinho deu sua parcela de contribuição. Ele ficou atrás do gol, dando instruções ao goleiro Sejas sobre como enfrentar cada ex-companheiro da Portuguesa. Seu conhecimento do jogo era notável. Com sua mudança para o Santos, Marinho assumiu a tarefa de substituir Ramos Delgado, uma figura importante que havia deixado a Vila Belmiro. No novo ambiente, ao lado de craques como Pelé, Marinho Pérez se sentiu confiante. As viagens internacionais com o Peixe se tornaram comuns, e Marinho conquistou seu primeiro grande título no Campeonato Paulista de 1973. No entanto, uma controvérsia surgiu durante essa conquista. O ex-árbitro Armando Marques errou na contagem das penalidades na final, resultando em um título repartido entre Santos e Portuguesa. Mas Marinho Pérez estava na lista de campeões, e seu talento continuava a brilhar. Passagem pela seleção. Foi com o Santos que Marinho encontrou seu caminho de volta à seleção brasileira. Ele jogou uma partida em 1972, mas foi a partir de 1974, com as convocações de Zagallo, que se firmou como parte fundamental do Screte Canarinho. A formação da nova zaga teve um toque curioso, pois Marinho já conhecia Luiz Pereira dos tempos de São Bento. Juntos, eles formaram uma dupla sólida, fortalecendo a defesa antes da Copa do Mundo de 1974 na Alemanha Ocidental. Pela seleção brasileira, Marinho foi campeão da Taça Independência em 1972 e em 1974 na Alemanha, conquistando um honroso quarto lugar. Paulo César. Aplaudindo pelo cu. Lá vai Paulo César. Boa penetração. Paulo César penetrando. Perante. Cobrança do Brasil. Gol, gol, gol. Mário Pérez. Brasil. Um. Paraguai, zero. Suas atuações de elite chamaram a atenção do futebol espanhol. E após a Copa, Marinho foi contratado pelo Barcelona, onde desempenhou um papel importante até 1976. Barcelona e fuga da Espanha. A chegada de Marinho ao Barcelona representou um desafio, pois ele precisou se adaptar a um novo estilo de jogo e a língua catalã. Além disso, a linha de impedimento, uma inovação na época, favoreceu Marinho que usou sua leitura de jogo privilegiada para se tornar um jogador de confiança do treinador. Sua estreia na La Liga aconteceu na décima rodada, com um gol na vitória por 4 a 0 sobre o Celta. Dois jogos depois, ele balançou as redes do Granada. No entanto, a sua passagem por Barcelona não foi sem desafios. Devido à sua nacionalidade espanhola, Marinho Pérez foi convocado para o serviço militar obrigatório no país, apesar de estar em dia com as suas obrigações no Brasil. O Barcelona tentou resolver a situação nos bastidores, mas em uma Espanha ainda sob ditadura, a pressão para que ele se apresentasse à Marinha tornou-se insustentável. Refúgio no Brasil e glória no Inter Marinho não estava disposto a perder um ano e meio de sua carreira no futebol, o que naturalmente o faria estagnar. Sua jornada de volta ao Brasil começou com uma viagem de ônibus. Ele atravessou a fronteira da França pelos Pirineus, chegando a Nice e de lá pegou um voo para o Brasil. No entanto, ele ainda foi tratado por um bom tempo como um fugitivo pelas autoridades espanholas. Sua volta ao Barcelona aconteceu em 1999, quando suas pendências judiciais foram finalmente resolvidas, e ele foi homenageado no centenário do clube. Pressionado pela situação na época, Marinho recebeu uma oferta tentadora do Esporte Clube Internacional. No Colorado, ele reencontrou Rubens Minelli, seu antigo treinador na portuguesa. Contudo, Marinho se tornou um jogador vital na zaga colorada, formando uma dupla lendária com Elias Figueroa. Enquanto Figueroa se destacava pelo combate, Marinho desempenhava o papel de líbero, aproveitando as técnicas que havia aprimorado nos tempos de Barcelona. Essa parceria foi fundamental para a conquista do bicampeonato brasileiro em 1976 pelo Internacional, e Marinho passou a reivindicar uma convocação de volta à seleção brasileira. Ele fez um retorno breve, em 1976, no amistoso entre Brasil e Flamengo, mas essa seria sua última passagem na seleção. Apesar de merecer mais oportunidades, Marinho foi desconsiderado pelos treinadores subsequentes, como Oswaldo Brandão e Cláudio Coutinho. Ele disputou apenas 15 partidas pela seleção, sete delas em Copas do Mundo, e quatro como capitão. Com a saída de Figueroa, Marinho se tornou o capitão do Internacional, e a principal referência da zaga. No entanto, a sua passagem pelo Beira-Rio foi mais breve do que se poderia imaginar. Em 1977, o Grêmio reconquistou o Campeonato Gaúcho após um longo jejum, e o Internacional realizou uma reformulação no elenco. Marinho Pérez acabou negociado com o Palmeiras, retornando ao futebol paulista, final da carreira como jogador. Jogando pelo Palmeiras, Marinho disputou 72 partidas, com 35 vitórias, 22 empates, 15 derrotas e um gol marcado. Após deixar o Palmeiras, passou pelo Galícia da Bahia e o América do Rio, onde encerrou a carreira como jogador de futebol. Marinho teve sua primeira experiência como treinador no América do Rio de Janeiro, em uma reviravolta inesperada. Marinho substituiu interinamente o comando do Mecão, devido a uma lesão no tornozelo do treinador titular, Antônio Lopes. Sob sua liderança, o América conquistou o vice-campeonato na Taça Guanabara em 1981. Sua amizade com Tele Santana também abriu uma oportunidade única. Após a Copa do Mundo de 1982, Tele assumiu o Al-Ali na Arábia Saudita, e Marinho Pérez o acompanhou como auxiliar. Essa experiência proporcionou um salário vantajoso maior do que ele recebia durante sua carreira como jogador, e ele passou quatro anos no Oriente Médio. Após sua jornada no exterior, Marinho iniciou sua carreira como treinador, com passagens marcantes pelo futebol português. O fim de uma lenda. Mas a vida de Mário Pérez Ulibarri teve uma triste reviravolta. Em julho de 2019, ele sofreu um AVC que afetou sua saúde de maneira significativa. Mesmo com problemas de saúde e internado em um hospital particular, ele lutou bravamente. No entanto, em 18 de setembro de 2023, Marinho Pérez nos deixou, vítima de complicações de ordem cardíaca, renal e uma pneumonia que se agravou. Após o velório, seu corpo foi encaminhado para a cremação na cidade de Vargem Grande Paulista, região da Grande São Paulo. Mário Pérez Ulibarri pode ter partido, mas seu legado no mundo do futebol continuará a inspirar gerações futuras, mostrando que com talento, determinação e coragem, é possível superar todos os obstáculos que a vida coloca no caminho. O menino de Sorocaba se tornou uma lenda do esporte, deixando uma marca indestrutível na história do futebol brasileiro e internacional. CONUNIA DE2020 AQUIA DE UNASMLERI MUNDOS AQUIA DE ужIN wedding